É mentira! E foi tirado do ar o fake news que dizia que os termos de distribuição de passo-fundo estavam estocando ações. Era mentira também que o governo estava promovendo eutanase em animais para reduzir a superlotação dos abrigos. Era mentira também que o posto médico legal de Canoas estava testando que causa a morte de vítimas das enchentes era indeterminada. Como era mentira também a fake news que as aeronaves particulares foram impedidas de abastecer na academia da polícia militar e tudo isso já foi tirado do ar. É mentira também que dois mil corpos congenados estavam armazenados em frigoríficos de Canoas, como também era mentira que havia superlotação de corpos no posto médico legal de Lajado, como também é mentira a informação de que 40 jet-skis do corpo de bombeiros estavam guardados para evitar que sofressem danos nos resgates, como também mentiram aqueles que divulgaram que em Capão de Canoas havia uma onda de criminalidade desde que se tornou o refúgio para os atingidos das enchentes, como também é mentira. A fake news já tirada do ar de que 300 corpos foram encontrados boiando em Canoas durante a evacuação, como também é mentira. Que a polícia penal estaria cobrando transferência de piques para a colocação de tornezeleiras eletrônicas, como também é mentira. A fake news que 18 horas de insumos estão trancados em depósito da defesa civil do estado em torres e Canoas, como também é mentira. Que a brigada militar estaria cobrando autorização de voluntários para pilotar barcos jet-ski, como também é mentira. A fake news de que presos de unidades prisionais do regime fechado, foram descharcadas, foram soltos durante o instante.